Vamos agora acionar Divino Rufino, que volta a falar comigo aqui no Balanço Geral. Um homem foi preso depois de furtar casa de idosos aqui em Goiânia. Divino, conta pra gente aí. Ô, Loares, eu acho que é bobagem a gente esperar de bandido algum tipo de ética, né? Porque se tivesse ética, não era bandido. Só que ter a coragem de assaltar, de roubar uma casa de idosos, um lar de idosos, apontar arma de fogo pros velhinhos é muita patifaria. Não dá pra aceitar e a polícia de Goiás não aceita. E é por isso que, um dia depois desse crime, um dos bandidos foi preso pela Rotam e ontem o outro foi preso pelo 38º. Vamos conversar com o sargento Júnior Caetano, que vai trazer mais detalhes pra gente dessa prisão. Sargento, antes de mais nada, detalha pra gente como que foi esse crime no dia 30 de junho, no setor Castelo Branco. Boa tarde novamente. Boa tarde. Bom, no dia 30, dois elementos, aproveitando o pessoal ali na porta do estabelecimento, renderam eles e adentraram. E armados com arma de fogo, conseguiram subtrair ali veículos e celulares do pessoal. renderam os cuidadores que estavam ali na porta, então, obrigaram eles a entrar pra um quarto. Os idosos também foram rendidos. Todo mundo teve que entrar dentro desse quarto e aí eles fecharam a porta. Isso. Tinha até idoso lá acamado na hora do roubo, né? Conseguiram render ali uma cuidadora que estava ali próximo desse idoso e trancaram eles em um cômodo e subtraíram o restante dos objetos ali, a moto, os celulares. Vários aparelhos celulares, provavelmente dos profissionais que trabalham ali, talvez até de idosos também, e uma motocicleta. Levaram tudo isso e um dos indivíduos foi preso no dia seguinte pela Rotam. Isso. Logo após o crime, né, que foi feito no dia 30, pro dia 1º de julho, no dia 1º a Rotam já conseguiu já prender esse rapaz que estava na motocicleta, que inclusive é o que devia valores para o tráfico. Essa seria a justificativa, entre aspas, né, para o crime. Ele chamou esse parceiro dele então porque ele estava com dívida de droga. Isso. Estava com dívida de drogas e precisava angariar valores ali para poder quitar essa dívida com o traficante. E aí esse sujeito que foi preso pela Rotam passou informações de quem que era o comparsa. Isso. Aí de posse desse primeiro detido, né, conseguiu o nome desse segundo autor, que até então estava foragido da justiça. E ontem a equipe do 38º Batalhão conseguiu avistar esse cidadão ali nas proximidades de Campinas, lugar ali comumente frequentado por usuários de droga. Estava perto de uma boca de fumo ali então, foi preso pelo 38º. Isso. Foi reconhecido e detido e levado à justiça. Os celulares não foram recuperados, mas a motocicleta foi. Isso. Correto. Esses dois já tinham várias passagens pela polícia. Várias passagens. Bem, bastante conhecido pela polícia militar. Né, esse segundo ontem tinha passagem por crime de roubo, furto qualificado, associação para o tráfico. O outro também com passagem por tráfico de drogas. Várias passagens por tráfico de drogas, roubo. E agora estão à disposição então da justiça, os dois. Infelizmente os celulares não foram recuperados, mas a motocicleta sim. Sargento, vocês estão acostumados a lidar com situações de crimes todos os dias, mas quando a gente mostra um ataque como esse, covarde, contra idosos, funcionários que cuidam de idosos, a gente fica realmente indignado. É complicado a situação dessa, né? Hoje em dia está muito fácil, né, para o criminoso. A gente faz a prisão, faz a condução dele até a delegacia, apresenta a justiça, porém, devido a esse sistema nosso aí complicado, sempre está na rua. Sargento, e a gente fica pensando também na reação dos idosos, né? Claro que todo mundo fica assustado diante de uma arma de fogo, mas esses idosos, né, muitos assim, desamparados, a gente sabe, não sei se é o caso desse lar, mas muitos sentindo falta da família, às vezes os filhos não vão visitar, essas pessoas são carentes mesmo, né, de atenção, de cuidado, e aí de repente chega um criminoso com uma arma de fogo para tirar a paz desses idosos. Justamente, o pessoal está ali fragilizado, acamado, né, necessitando de carinho, de atenção ali do pessoal, e chega um cidadão desse aí e comete um crime absurdo desse aí, arriscando a vida do pessoal ali que está precisando de carinho, né, de cuidados. Os dois indivíduos presos, velhos conhecidos da polícia, com passagens por tráfico de drogas, a justificativa seria, ah, vamos roubar lá para conseguir levantar o dinheiro para pagar a dívida lá na biqueira. Parece que não aprenderam, né, nem a lição disso, né, sargento, porque o outro foi preso justamente próximo a uma região ali de consumo de drogas. Isso, é complicada a situação, difícil lidar com essa situação de usuário de drogas, de traficante, né, um crime, assim, que causa horror, assim, a gente, né. Sargento Júnior Caetano, do 38º Batalhão de Polícia Militar, muito obrigado pela entrevista, e eu volto com você aí no estúdio, Oloares, aquela velha história, né, a polícia prende, mas a justiça acaba colocando aí esses sujeitos nas ruas novamente, infelizmente. Obrigado de vir, parabéns à polícia.